Cacará, camarada chamado Eutoro mandou o superchat e pediu para você falar sobre a operação Surumu. Ah, Surumu. A operação Surumu, se não me engano, foi em 94. Essa operação eu não participei, eu estava em Natal, era soldado em Natal. Os ruzileiros participaram. Foi uma missão em que um garimpeiro, um camarada piloto, passou lá na fronteira do Brasil com o Suriname, se não me engano, para a memória, acho que foi isso mesmo. E ele plotou do lado de lá um destacamento gigantesco da OTAN. Por que eu falo da OTAN? Porque era Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, França, a porra toda lá, meu irmão, do outro lado. Por quê? Ia ter a demarcação da terra Yanomami, o Suriname ali fica pertinho ali, entendeu? Sim. Aí ia dar aquele velho golpe, ah, fala lá que é nação indígena, que a gente já entra e já como proteção dessa nação. O esquema estava montado por isso aí. Espero que eu não esteja errando aqui na faina aí. Aí, nisso, o garimpeiro falou, chegou, avisou o pessoal do exército, o exército vai lá, faz um voo lá e verifica. Aí foi lá, os garimpeiros, ó, tá tomado, já tem militar saindo pelo ladrão lá. Aí o Brasil, o exército brasileiro, chamou comandos, os comandos, comandos anfíbrio não, chamou os forços especiais do exército, brigada paraquedista, batalhões de selva, juntou tudo, índio, sucuri, a porra, jacareassu, meu irmão, surucucupico de jaca, caba, partiu pra lá, é real, mano. Chegou lá, o exército começou um treinamento de combate noturno lá, que os caras só em ver o adestramento e o padrão do que foi ali, o cara tiraram os remos, o cara parou com o ímpeto deles lá, viram que o exército não ia brochar, e eles estavam em desvantagem tática, porque na época o poder não tinha GPS, não tinha essa porra toda pra ir lá, não tinha como eles se combater naquele nível ali, ficou igual. Só que aqui, a logística nossa estava em casa, a dele não, entendeu? E eles estavam comprando uma ideia que nem tinha saído ainda, que era demarcação e nação indígena, esse negócio todo que estavam inventando aqui. E era essa outra cagada da porra aí. Entendeu o que tá acontecendo? Aí, nisso, cara, teve uma mobilização nacional do presidente. E isso foi em que ano? Cara, a Operação Surum, se eu não me engano, foi em 93 ou 94. Foi depois do Eco, Eco 92. Foi, foi em 93, foi essa nossa de Eco, nação indígena, demarcação, que tudo aqui agora é da ONU, tudo é patrimônio mundial, essa babacada do caralho aí que fica só pra idiota cair nessa aí. Aí, meu irmão, nisso o pessoal de Natal, Manaus, foram tudo chamados. Os navios, patrulha, caiu, que todo mundo encerrou a fileira lá, cara. E o exército partiu pro barco, pro confronto de, pra, pra, confronto mesmo, mas só que do outro lado teve negociação, os caras, não, não é bem isso. Mas os caras, é com você mesmo, meu irmão, tamo aqui é pro pau. Isso foi foda, hein? Infelizmente, essa daí eu não tava, porque eu era de Natal. Agora o pessoal que é contemporâneo a mim, que é de Manaus, Belém, mas eu, mas teve prontidão pro tonelheiro, pros grupamentos de selva nosso, tudo. Isso foi a Operação Surumo. Depois o pessoal entra na internet e pesquisa aí. Cara, se o Brasil não tivesse capacidade de mobilização, o nego tinha entrado. Sim. Tinha entrado. A Operação Surumo evitou um confronto futuro no Brasil, porque se eles entram, ficam na, na, na reserva ali, após a Serra do Sol, coisa de tipo assim, meu irmão, não saia mais não. Isso que eu ia te perguntar. Ia virar, ia virar, ia virar, ia virar um, qual o problema que isso geraria? Ia virar um proprietorado dos caras, um esclave, entendeu? Correria esse risco? O quê? Do, do, do exército do outro país invadir e não sair mais? Cara, não tinha como invadir. Militarmente, eles invadiam ali, eles tinham que vir com a força dez vezes maior, porque é guerra na selva. Guerra na selva não é três por um, pô. É no mínimo dez por um pra, 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 pra começar a funcionar. No campo aberto é três por um, tô atacando, entendeu? Quando chega em selva, o negócio vira, não tem regra. É quarenta por um, cinquenta, se tu quiser fazer uma coscazinha no país que tu tá invadindo. Entendeu? Porque nada funciona, pô. Rádio não funciona, tu não consegue andar. Então não adianta, o contingente é tão grande, e o desgaste é tão grande, e o cara já tinha vindo do Vietnã, tinha tomado um cacete bom lá por lá. Entendeu o que eu tô te falando? Sim. Aí o cara, pô, já sabia que a tropa brasileira já, pô, é uma tropa naturalmente adaptada pra aquele tipo de combate. Mas os caras não quiseram não, pô. Mas ninguém arregou não, pô. E teve lançamento de paraquedista lá, de artilharia, a porra toda. O exército botou pra cima dos caras. Entendeu? E vários postos já foram destacados, postos avançados, aquilo que eu te falei, de dobramento dentro da selva. Aquela região todinha ali, o exército já foi imobiliando tudo com postos avançados de combate. Existe uma coisa chamada, cara, sistema, é, sistema sucessivo de emboscada. Meu irmão, se tu entrar num sistema sucessivo de emboscada, se entrar, o homem do outro lado não sai mais nenhum. Porque tu sai de uma emboscada e cai de outra, entendeu o que eu tô te falando? Sim. E os caras sabiam que já estavam entrando num sistema sucessivo de emboscada, vence pro lado de cá, pô. Aí isso foi, aí isso foi que eles falaram, meu irmão, dá pra gente não. A gente ainda tá aqui, no oba-oba, os caras já estão tudo, já estão tudo com o terreno já pronto, pô. E rápido, entendeu? Que eles achavam que não ia ser visto, pô. Depois tu dá uma olhada aí na operação, vai entrar na, se tu tiver tempo aí, dá uma entradinha no paralelo aí na Operação Surumo. Foi, 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 o negócio foi hard, cara. Interessante isso que tu falou, cara. Tá ouvindo lá, legal, né? Tô, tô. Pois é, foi em 93. Cara, foi em 93. Tem a mesma hora, né? Tu falou que, pô, não tem como, pô. O Chá viu a capacidade de mobilização. Ó, e outra coisa, a aviação do exército era embrionária, hein? É igual hoje, pô. Sim. Entendeu? Esse número aí, 10 pra 1, que tu falou. Porque na selva, cara, não... Por exemplo, o combate, geralmente tu usa 3 por 1. Se o cara tá com uma brigada, tu manda 3 brigadas. Se o cara tá com uma divisão, tu manda 3 ou um corpo de exército. Na selva, a regra não é essa, não é assim. Se tu mandar gente demais, vai atrapalhar. Porque tu não desloca o combate ali na selva, cara. Tu vai deslocar por coluna. Se a coluna, se a frente da coluna tá em combate, daqui pra trás não serve de nada. Entendeu o que eu tô te falando? Que tá um atrás do outro, vai atirar nas costas do outro, vai desdobrar a comba. Que tu desdobra, desdobra nunca. Se desdobrar, tu não sabe nem pra onde é que tu tá indo. Não tem orientação, pô. Então não funciona. Então se tu quer fazer alguma coisa na selva ali, num mínimo tu tem que ter 10 pra 1 mesmo. 10 pra 1, pô. Vou dar um exemplo. O cara tá aqui dentro do mato, tu tem que pegar esse cara. Tu vai com 3 caras, tu não vai pegar. O cara vai fugir pra lá. E aí, como é que tu faz? Vai dar conta, gente. Vai no mínimo 10. Vai 2 pra lá, 2 pra aquela trilha, 2 naquele alto, 2 não sei, pra cá. E 2 vai pegar o cara. É no mínimo assim, pô. Só que eu não posso ficar falando dessa porra aqui, que eu começo a dar bisu pra quem tá do outro lado lá e que não marca. Entendeu o que eu tô te falando? Por isso que é ruim tu vir nos podcasts, o cara fica perguntando algumas coisas. Aí sem querer tu vai soltando ali. O nego vai do outro lado só. O homem do lápis. Esse é um perigo, hein? O homem do lápis vai só anotando. Ah, é assim que é feito, né? Entendi. Aí tu não pode dar insight nos podcasts, pô. Mas... Mas aí te fala. Não, não. Mas aqui é um comando que tá dando o bisu errado e que o cara vai matar errado e se fudeu, né? Não, tu te fala. Ah, mas eu não tô mostrando como é que é feito as coisas. Eu entendi. Tu entendeu, né? O pessoal só fala no modo genérico. É por isso que tem cara, pô, o caralho não fala isso. O cara não tem como falar, pô. Não dá pra falar. E nem queremos também. Não, nem queremos. Não, não é ideia. Até porque... A ideia aqui é passar a mensagem. A gente não tem que jogar conta, né? É, a ideia aqui é passar a mensagem. Sim. A mocidade aí. O podcast não é nem feito por militar em si. É feito por civil, né? Pra precisar entender o nosso mundo, né? Sim. E aquele militar também que é novato também ali e tal.